Eu costumo dizer para os meus amigos que no meu trabalho nada mais me choca. Não, choca sim, choca, choca. Tem umas coisas que vem e falam oi, tô entendendo. Meu cliente me contrata para investigar a esposa dele, fizemos toda aquela situação de seguir, fazer campana, fazer a rotina e tal, pegamos a traição. Para a minha surpresa e para a surpresa do meu cliente, ela estava saindo com o namorado da filha deles. Namorado esse que já estava de casamento marcado com ela, ou seja, ia virar gênio. Entreguei as imagens para o meu cliente, ele incrédulo, pediu a separação. Entreguei, né? Não fiquei sabendo. Depois de um tempo ele me ligou para pedir um outro tipo de trabalho lá e eu perguntei, e aí, o que aconteceu dele? Não, Patrícia, eu me separei mesmo e você não acredita o que ela fez. Eu falei, nossa, o que ela fez? Ela foi morar com o cara, virou as costas para a filha e foi morar com o cara. Todos os casos que eu coloco aqui, que eu conto para vocês, me choca. Se eu estou contando aqui porque eu falo, oi, eu tenho que compartilhar com alguém. Porque é umas coisas que aparecem na minha frente, que eu mesmo estando ali, fazendo a investigação e vendo que é real, eu mesma fico incrédula às vezes, né? Teve um caso de um cliente meu que me contratou para investigar a namorada dele, tá? E ela estava saindo com o pai do meu cliente. Ou seja, ela estava saindo com o futuro sogro dela. Por quê? Por dinheiro. Então, o que eu vejo muito hoje em dia? As pessoas estão muito ligadas no material, entendeu? Elas não estão, elas não estão assim, focadas no relacionamento, no amor, no sentimento. Não. As pessoas estão muito ligadas no material. E vocês podem ver, a maioria dos casos que eu conto aqui, o material é que está em alta. Esse trabalho foi bem bizarro. A minha cliente achou que estava sendo traída e, na verdade, ela não estava sendo traída. Oi? Como assim? Então, a amiga dela, navegando lá pela internet, nos sites de relacionamento, encontrou uma foto do marido da minha cliente. Printou a tela e mandou para ela. Ela me procurou, falou, Patrícia, o que eu faço? Mostro para ele. Falei, tá, você pode mostrar para ele, só que ele pode dizer que não é ele, né? Então, vamos investigar. Vamos seguir ele. Enquanto isso, você faz um perfil fake, né? E com uma outra foto de uma outra pessoa e começa a conversar com ele, né? Vamos ver o que acontece. Investigamos. O cara não estava saindo com ninguém. Os horários que ela estava conversando no perfil fake dela com o suposto marido dela, que estava na foto, né? Ele estava com ela, não estava nem com o telefone na mão. Então, realmente, não era. O cliente chega para mim e pede para investigar a esposa dele, porque acredita que ela está traindo novamente ele. Eu falei assim, como assim traindo? Me explica melhor. Então, Patrícia, eu já peguei uma traição dela, mas ela estava, ela saiu com o meu irmão gêmeo. E ele é muito parecido comigo. Falei, deixa eu ver a foto. Aí eu olhei e realmente era muito parecido. Mas ele acreditou, né? O problema é dele, né? Então, aí eu perdoei ela, porque ela foi induzida a erro e tal, mas eu estou achando que ela está me traindo de novo. Ok, fizemos a investigação. Ela realmente estava traindo ele com o irmão gêmeo dele ainda. Agora, foi induzida a erro muitas vezes, né? Se ele acreditou nela, eu não sei, porque eu não falei mais com ele, mas nós pegamos a traição dela novamente com esse irmão gêmeo dele, né? Cada uma, né? Não sei o que aconteceu. Vamos esperar. Tchau, tchau.